Olá, aqui é o Thiago Bastos e no vídeo de hoje eu vou te mostrar o que está rolando por dentro da nova versão da máquina de vendas online. Bom, são exatamente 8h36 da noite, eu estou ainda no meu escritório, esse vídeo aqui está sendo um pouco diferente, eu estou fazendo com o celular mesmo na mão, já anoiteceu já, mas eu continuo aqui, porque eu estou finalizando agora, acredito que o módulo 6 do curso, da nova versão da máquina de vendas online, e essa versão vai contar com várias modificações, eu vou ensinar um pouco mais sobre Copywriting, principalmente porque eu acredito que é o próximo nível do grande afiliado, eu vejo muitos afiliados que fazem boas copies, vendendo muito mais do que afiliados que simplesmente divulgam links ou geram tráfego. Então aqui está o aplicativo que eu utilizo, não sei se vai dar para ver aí, mas é o Mindnode do Mac, e aqui eu monto todo o conteúdo do curso, eu utilizo esse aplicativo, é muito legal, então tudo isso aqui são aulas da nova máquina de vendas online, eu já coloquei algumas aulas para rodar, já está encodando, e eu estou agora no módulo 6, eu devo terminar ainda hoje esse curso, e na semana que vem já deve estar online para todos os alunos. Como sempre, eu libero atualização para alguns alunos, se você responder aquela pesquisa que eu mandei há um mês atrás, você vai receber já a máquina de vendas online atualizada, ok? Para você uma dica até do módulo 6 desse novo curso, que é o uso da estrela, história e solução. O que é estrela, história e solução? É uma argumentação que você pode colocar numa página pré-sell, uma página pré-venda, para jogar tráfego para a página de vendas do produtor, se você é afiliado. Basicamente você começa falando sobre quem é a estrela daquele produto, ou quem é uma personalidade que usou aquele produto. Então é a estrela, a estrela que utilizou aquele produto, aquela solução, que fez aquele curso, ou a estrela é a própria autoridade do curso. Depois você entra com a história dessa estrela. Crie uma jornada do herói. Se você não sabe o que é a jornada do herói, dá uma pesquisada no Google rapidinho, lá você vai encontrar vários conceitos sobre o que é a jornada do herói. A história, ela é simplesmente a jornada do herói resumida, ou seja, aquela estrela com a qual você citou no início do post, ela simplesmente iniciou do zero, sempre assim, ela não é quem ela era hoje, e ela se transformou ao longo do caminho, encontrando aquela solução, ou fazendo aquele curso, ou usando aquele produto. Essa é a história, a história é uma pequena jornada do herói. E depois você entrega a solução para o visitante dessa página pré-sell, ou dessa página pré-venda. O que é essa solução? A solução, você vai contar em detalhes todos os benefícios desse curso que você vai estar promovendo, ou desse produto que você está promovendo. Quanto mais benefícios, melhor. Ah, Thiago, tem 100 benefícios desse produto. Lista os 100. E no meio desses benefícios, você vai colocando Call to Action, que são os botões que redirecionam para a página de vendas. Esse modelo de post pré-sell é muito utilizado lá fora. Eu venho utilizando também alguns dos meus produtos. E a conversão está excelente. Então, basicamente, é estrela, história, solução. Estrela, história, solução. Você começa falando de quem é a estrela do curso, ou quem é uma estrela que utilizou aquele produto, que fez aquele curso, conta a jornada do herói dela, depois entra com a solução com o número de benefícios, o maior número de benefícios possíveis. Semana que vem, eu entro aí com mais fórmulas dessas, para você estar criando seus posts pré-venda, e com a nova versão do curso da Máquina de Vendas Online. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, e se você não é inscrito no meu canal, já se inscreva agora, porque eu estou postando vídeos aqui todos os dias. Um grande abraço e até o próximo vídeo.